Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô louco de bão! Hoje eu decidi que eu não vou fazer live com vocês! Ai, eu amacetei meus veios! Meu Deus, que dor! Bati na mesa aqui! Ai, que dor! Dá vontade de gritar, né? Que dor! Aí o vizinho pensa que a gente tá fazendo o quê aqui dentro da casa? Ainda mais a gente que não tem fama boa! Bom, então hoje eu não queria fazer live com vocês, gente do céu! Mas eu sei que eu não ia aguentar, eu ia abrir a câmera e eu ia fazer live porque eu não ia querer deixar vocês ficarem sozinhos aqui! Olha o que eu decidi, fubá! Eu vim contar pra vocês aqui sobre... Um monte de vocês estão perguntando Fubá melhorou a qualidade, fubá sozinho melhorou a qualidade Fubá sozinho tá em HD, fubá o que você fez, fubá o que você usa? Eu uso pinga, não mentira! Então eu vim aqui, fubá, pra mostrar pra vocês com quem que eu tô gravando agora que realmente mudou, né? Eu arrumei outra câmera, arrumei outro celular Bom, vou contar pra vocês então o perrengue que eu passei Eu tava esperando pra contar, não é porque eu tava querendo esconder de vocês É que eu tava esperando chegar a minha cadeira, fubá do céu Porque eu não entro, mas você tá nessa cadeira seca aqui, ó No tempo do Zagaia Mas de qual conta da cadeira pra vocês? A cadeira não chegou ainda e nem sei se vai chegar Ah, então antes de eu contar, se inscreva, fubá do céu Porque, ó, se vocês tiverem dor, tiverem piedade Eu tô aqui num sábado Eu podia estar num bar, podia nada, né? Que tá tudo em quarentena Mas tô aqui junto com vocês, fubá Se inscreva nesse canal, fico tão feliz com vocês Se inscreve, muito obrigado por tudo vocês Essa semana vocês capricharam Vocês passaram o vídeo pra Deus e o mundo Vocês compartilharam um monte, gente Dobrou o tanto de gente que veio aqui pro canal Eu não sei da onde vocês tiraram tanto ânimo Mas continue, compartilhe, fubá do céu Tô louco de feliz E lembre de deixar o joinha aqui também Pro YouTube entender que vocês gostam do vídeo E aperta o sininho, né? Eu acho que não adianta nada apertar sininho, sinceramente É que diz que o YouTube não tá avisando, né? Mas aperte, fubá Então, gente, o que que aconteceu? Eu decidi... Decidi não, na verdade eu decidi de agora Eu decidi comprar umas coisas mais profissionais Pra poder fazer vídeo com vocês Decidi isso o ano passado já, fubá Comecei a juntar o dinheiro em novembro do ano passado E fui juntando e fui juntando A primeira coisa que eu comprei, fubá Foi o tripé que vocês estão em cima do tripé agora Deixa eu mostrar o tripé pra vocês Ó, esse tripé aqui, ó Se você quiser ver ele inteirinho No vídeo que eu tava de férias com meus amigos Foi a primeira coisa que eu comprei, fubá O tripé porque eu não tava mais aguentando Vocês ficavam em cima de um livro E daí em cima... em cima do livro? Não Em cima de qualquer coisa que eu achava Colocava os seis em cima Daí eu colocava esse tripézinho aqui, ó Petitico E colocava o celular em cima e colocava os seis Daí lá no vídeo que eu tava de férias com meus amigos Eu fui lá em Santo André Lá na cidade da Vila, eu acho que é isso E comprei o tripé Já tem uma melhorada E comecei a gravar pros seis E continuei guardando dinheiro pro fubá Continuei juntando dinheiro Daí... o que que aconteceu? Muitos dos seis começaram a depositar dinheiro na minha conta Era um pouquinho aqui, um pouquinho ali Daí teve gente dos seis que depositou dinheiro no Paypal também Que é um tipo de uma conta da gente pela internet Eu não entendo muito dessas coisas Mas eu sei que tem como colocar dinheiro lá Os endereços dessas coisas Tá tudo que... na descrição Na verdade eu não entendo muito disso mesmo, fubá Mas como a gente tá aqui trabalhando no Youtube Eu tô aqui junto com os seis Eu preciso dar um jeito de me virar e entender Mas tô ostrando em barranco E esse ano, fubá do céu Os seis mandaram dinheiro pra mim Veio dinheiro até de fora do país Vocês acreditam? Dos seis que estão assistindo de fora do país Mandaram dinheiro pra mim Daí a hora que eu vi que tava quase juntando dinheiro Já tava metade do dinheiro pra comprar uma câmera nova Porque muitos dos seis estavam falando assim Fubá, a imagem tá ruim Fubá, eu tô assistindo a televisão, tá desfocado Fubá, é... não tá em HD E não tava mesmo como que ia tá Eu gravava, a gente, o vídeo pra vocês Nesse celular aqui, ó Esse aqui é um celular Samsung J5 Metal Deixa eu abrir ele aqui pra vocês Eu gosto desses botãozinhos aqui, ó Que o celular não cai da mão mais de jeito nenhum Cai na hora que tá apodrecendo Olha vocês, o tanto que eu uso, ó Tá apodrecendo aqui, vocês tão vendo? E daí, fubá, eu gravava com esse aqui Esse daqui, fubá, não é ruim Só que o que que acontece? Olha que bonitinho Ele não tem memória Então toda vez que eu gravava vídeo pra vocês Eu gravava 17 minutos Eu tinha que parar toda a gravação Tinha que pegar o vídeo Passar pro cartão de memória Às vezes não cabia no cartão de memória Eu passava pro computador E depois o Hortava gravar tudo de novo Às vezes num vídeo que vocês veem 10 minutos Mais demora A gravação do vídeo demora uns 40, 50 minutos E é ruim a gente tá parando o vídeo Pra depois ter que continuar Então eu não tava mais feliz com a situação E fui juntando dinheiro Fui juntando Mas não tava dando pra comprar a câmera Eu inventei de comprar essa iluminação que tá aqui Deixa eu mostrar a iluminação agora pra vocês Hoje vai só uma mostração de as coisas Pra mim vocês verem como que eu gravo, ó Daí eu comprei um desse daqui Tá vendo esses dois coisas aqui, ó? Ele tem um tripézinho aqui, ó O outro também tem um tripé Daí eu posso colocar vocês no lugar que eu quiser Porque antigamente eu pegava a parede aqui, ó E pendurava uma lâmpada de cada lado E tá que é só buraco de prego ali Ai, tomara que o dono da casa não esteja escutando isso nem vendo E daí eu comprei a iluminação, daí fica melhor, fubá Porque daí eu comecei a fazer mais vídeo na cozinha Porque aonde que eu vou eu posso levar a iluminação Que o vídeo sem iluminação é ruim, fubá Eu vou ser sincero pra vocês, é ruim A câmera da gente, às vezes, não é a melhor de tudo Mas tendo uma iluminação boa Ela dá a impressão que a câmera é boa Então é isso que eu sempre fiz pra vocês Eu sempre dei um jeito de colocar a iluminação aqui Agora como eu tenho essas coisas aqui, ó Fica mais fácil de iluminar Onde que eu vou eu posso iluminar Levar a luz junto com vocês Daí eu já fiquei feliz quando eu comprei a iluminação Lógico que não foi só esse negócio Tive que comprar as lâmpadas também Caríssima, meu Deus do céu Não sei da onde que vem essas lâmpadas Que se cobra caro desse jeito E daí eu falei assim Não, agora eu não vou gastar mais nada Agora eu preciso comprar a câmera Que foi a época que vocês começaram a falar Que a imagem tava ruim E não é que tava ruim, fubá Na verdade o importante é o... É o que a gente fala O importante é a nossa amizade O importante é ter um vídeo aqui pra vocês, né? Mas lógico que eu queria melhorar pra vocês Deixa eu beber meu chazinho aqui Que agora eu tô que nem europeu Da tarde eu bebo chá É mentira que tá frio Daí ajuda a esticar Quer dizer, ajuda a esticar O que que tem a ver? Ajuda a esticar Ajuda a esquentar E daí, fubá Eu decidi que ia comprar uma câmera E então apareceu esse negócio do... De... Da Wish E daí vocês mandando um pouquinho de dinheiro Com o pouco de dinheiro que eu tinha juntado Desde o ano passado E mais que o dinheiro que a Wish manda Das coisas que vocês compram Falei, meu Deus Vai dar pra comprar uma câmera agora Eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar E não dava meu dinheiro Mas daí quando apareceu Mais um pouquinho do dinheiro do Wish Falei, agora vai dar pra comprar uma câmera E comprei, fubá do céu Comprei uma câmera cara, na verdade Eu nunca comprei uma câmera tão cara assim na minha vida A não ser meu computador Que tá ali, estragado ao tranco e barranco Mas quando sai o processo Se eu ganhar a indenização Eu compro um computador também Um computador bão Eu faço questão de comprar as coisas boas, fubá Pra sair um vídeo bão pra vocês Quando eu tenho dinheiro também, né? Porque ó, eu fiquei dois anos fazendo vídeo com um celular Que parece que vinha no doce O primeiro ano eu fazia com... Com a webcam do meu computador E depois eu fiquei mais um tempo fazendo com esse aqui Daí eu fui na internet Pesquisei, pesquisei, pesquisei Um dia eu achei, fubá do céu Uma promoção que tava dando um desconto de 800 reais na câmera Falei, meu Deus do céu Comprei Na hora, fubá do céu Fui lá, peguei o negócio Paguei o boleto Esperei uma semana, chegou a câmera Fiquei louco de feliz Pensa de felicidade que eu fiquei A hora que chegou a câmera Era uma... SL3 parece o nome da câmera Uma coisa assim Pensa uma câmera cara A hora que chegou em casa A decepção Era desse tamanho, fubá do céu Falei, meu Deus Como que eu vou sair gravar vídeo pra turma na rua Com uma câmera desse tamanho? E ela era pesada A imagem é um cinema E daí eu pensei assim Ai meu Deus do céu Não vai dar pra gravar vlog Porque ela é muito grandona Como que eu ia sair com aquilo na rua? Ela chegou Era tarde, fubá Daí eu fui gravar um vídeo com ela Ainda pra vocês Foi um vídeo que não prestou Que eu falei pra vocês Que eu ia refazer o vídeo do Omigle Que não prestou Acho que um mês passado isso, não foi? E daí eu fui dormir Dormi triste Não consegui dormir direito Rolava pra lá Rolava pra cá Na cama E louco de tristeza, fubá do céu No outro dia eu acordei cedo Eu falei Vou vender essa câmera Não quero, não quero, não quero, não quero E daí fubá Eu coloquei no Mercado Livre Por 200 reais a mais Do que eu paguei Pois não vendi no mesmo dia? Fubá do céu Ganhei 200 Então em cima da câmera ainda Aí ó Pra pessoa que eu vendi Escrevi uma cardinha Falei que Deus abençoe Que ela seja muito feliz Que ela faça muitas coisas legais Que ela tire muita foto E vendi Como eu tinha ganhado 200 reais a mais Em cima do desconto que eu já tinha ganhado Deu pra comprar esse celular Que vocês estão nele agora olhando pra mim Mas calma que eu já conto do celular pra vocês Já mostra o celular que é Junto com isso Fubá Eu precisava comprar uma cadeira Porque quando eu vou editar o vídeo pra vocês Eu sento nessa cadeirinha seca aqui Fubá Essa aqui é uma cadeira Desde quando eu morava em Sorocaba ainda ó E eu sempre edito o vídeo nela Só que ela é muito seca Seca demais E eu passo Umas 5, 6 horas do meu dia Sentado nessa cadeira A bunda tá uma tábua né Tá parecendo couro de boi por debaixo assim Tão grosso que ficou Só que de um tempo pra cá Tem dado dor nas minhas costas Na verdade desde o começo do ano Tem sentido dor nas costas Por causa de ficar na cadeira E fica assim ela Não tem postura certa Então eu decidi comprar uma cadeira própria Uma cadeira pra quem edita mesmo Com a caidura e preta pra trás Olha que eu vi o preço né Que uma cadeira própria Com um lugar pra você colocar as costas Tudo pra encaixar Pra você poder trabalhar É caríssimo também fubá Mas daí eu fui juntando dinheiro Fui juntando Pegando daqui Pegando ali Deixando de comprar alguma coisa Deixando de comprar outra Por isso vocês veem Olha esse inverno eu não comprei nem brusa nova fubá Não que os invernos anteriores eu tenha comprado Mas daí eu falei assim Eu tenho que comprar a cadeira Comprei fubá uma cadeira Paguei Quer ver? Acho que 800 reais consegui achar essa cadeira Numa promoção também Que todo dia eu to caçando a promoção Quando era pra chegar Numa semana não chegou Na outra semana não chegou Eu mandei mensagem pro site Falei assim ó Não chegou minha cadeira Daí falaram assim Aqui tá alegando que chegou Ou seja Praticamente falou assim Você pegou a cadeira por cê né Jaguar Daí eu falei Moça não chegou a cadeira Eu não assinei Não existe papel nesse mundo assinar Muito menos carimbado Com a minha patinha Que fui eu que peguei essa cadeira Depois de um dia Ela mandou pra mim uma mensagem Realmente a sua cadeira não chegou Falei mas o que aconteceu? A transportadora perdeu Desculpe né Vamos devolver o seu dinheiro Falou assim na maior naturalidade Como se vocês perdessem uma cadeira por dia Eu achei um absurdo fubá Isso já faz Acho que uns 15, 20 dias Até agora eu não consegui achar uma promoção de cadeira também Que eu vou comprar na promoção Não tô em condições de pagar mais de mil reais numa cadeira Daí vocês podem falar assim Ai fubá isso é frescura Você quer as coisas caras Não é que eu quero as coisas caras fubá É que já que esse é meu trabalho Eu tenho que comprar uma coisa boa pra trabalhar Assim como um cabeleireiro tem que comprar um secador bom Uma chapinha boa Um marceneiro tem que comprar um serrote bom Uma furadeira boa Um pedreiro tem que... Então eu decidi que eu quero uma cadeira Que não vá bater dor nas costas E daí eu tava esperando chegar a cadeira Pra mostrar tudo o material de trabalho que eu tenho pra vocês Mas a cadeira não vai chegar tão já Eu tô procurando ainda Mas daí eu decidi assim Já que eu não ia ter a câmera E decidi que eu não sou youtuber de câmera Eu sou youtuber de celular Porque na câmera você precisa configurar Você precisa ficar mexendo na telinha Você precisa ver se tá bom ou não tá Essas coisas No celular não fubá Você aperta Já tá gravando Já tô gravando 6 Já sai o som junto aí Não precisa regular o som Não precisa nada O celular fica tudo certinho E daí que eu decidi comprar esse celular que vocês estão aí agora Que pelas pesquisas que eu fiz Não é um celular barato também Mas é a melhor câmera frontal que eu encontrei Assim grava em 4K se eu quiser Por enquanto eu tô gravando em Full HD Aí logo eu começo a gravar em 4K Só não sei como que eu faço isso ainda no computador Porque o meu computador tá pedindo arreio Vocês sabem né? Então eu vou mostrar pra vocês o celular Vou colocar o 6 nesse daqui agora Pronto fubá Daí eu decidi que eu ia comprar esse celular aqui fubá Por que que ele é bom? Quando a gente vai gravar um vídeo Tem gente que usa a câmera de trás assim Faz assim ó A pessoa fica aqui Daí eu fico o celular gravando com a parte de trás Porque geralmente as câmeras de trás são as melhores E coloca o espelho aqui Pra poder enxergar o que tá gravando Eu não gosto disso Eu sempre gravei o 6 com a câmera frontal Pra poder ver assim certinho como que eu tô gravando o 6 Esse daqui fubá Ele tem uma diferença Como que eu faço aqui meu Deus Tem uma diferença mas não sabe fazer Não sabe mexer A câmera fubá Ela empina ó Ai vocês viram? Daí quando eu tô gravando o 6 assim ó Tá vendo? Aperta aqui o botãozinho e a câmera vem Então fubá Eu posso ter uma câmera boa gravando aqui Podendo enxergar o 6 Por isso que eu decidi comprar esse celular Sem falar que os stories saem bão Esse daqui não trava O celular que vocês estão agora aqui Ele travava demais Porque não tinha memória Já comprei um cartão de memória Louco de bom também Cabe um monte de vídeo aqui Então fubá Eu decidi que eu ia comprar uma coisa boa Pra tentar fazer um vídeo bom Pra vocês Então por causa disso Que vocês veem meus stories lá Às vezes vocês falam assim Fubá por que o seu celular vira pra cima? É isso daqui que ele faz ó É a câmera que vem Como é uma câmera só que tá Tanto atrás quanto na frente É uma câmera boa fubá Então qualquer coisa que eu esteja gravando Eu posso oferecer um vídeo de qualidade pra vocês E é isso que eu decidi que ia fazer Deixa eu colocar vocês de volta aqui agora Então fubá Eu quis mostrar pra vocês hoje Essas coisas que eu comprei aqui Porque na verdade quem comprou foi vocês Vocês que ajudaram Vocês que estão junto comigo Vocês que compartilharam Vocês que viram as propagandas Vocês que fazem tudo que eu peço assim fubá Dá um like Dá uma curtida Tudo dá uma ajudinha Qualquer coisa que vocês fazem dá uma ajudinha E daí através dessa ajuda Eu pude comprar um material melhor Pra poder trabalhar fubá do céu Porque olha É o melhor serviço que eu já tenho na minha vida Vim aqui Fazer as coisas com vocês Conversar com vocês Fazer as coisas no cabelo Fazer as coisas na cara Fazer as coisas pro buço Olha Tudo que nós faz aqui fubá É uma maravilha É uma delícia Só que precisa editar Precisa gravar né Então vocês ajudaram o canal a crescer E hoje eu posso oferecer uma coisa com qualidade Melhor pra vocês Ainda mais que eu fiquei sabendo por poucas pequenas Que muitos dos vocês já iam na televisão grandona E na televisão grandona Essas imagens HD fica melhor Mas assim fubá Para vocês que estão começando o canal Vocês que tem o canal que tá crescendo Que o nosso também tá crescendo aqui né fubá É um canal pequeno ainda Eu quero que vocês saibam Que não é assim uma câmera boa Não é uma iluminação boa Não é nada assim dessas coisas cara Que faz o vídeo ser bom O que faz um vídeo ser bom É quando nós pega amizade junto com os outros Eu que tô gravando e vocês que estão assistindo Quando nós pega amizade com o outro fubá Que nós somos íntimos Que eu falo que nós somos praticamente uma milícia já né Quando nós pega amizade que nós gosta de estar aqui junto com o outro Daí que o vídeo fica bom E com o tempo você compra uma coisa ou não né fubá Eu decidi por exemplo que eu não quero uma câmera profissional Eu quero sempre gravar no celular pra vocês Porque eu acho mais fácil Mas o intuito do vídeo de hoje na verdade É além de não deixar vocês sem vídeo hoje no sábado né É agradecer Quero agradecer do fundo do meu coração fubá Pela oportunidade que vocês estão dando pra mim De trabalhar desse jeito aqui De poder trabalhar... É... Não vou falar que eu acordo tarde Que eu não acordo Eu achava que o youtuber acordava tarde Eu sonhava Eu jurava que eu ia acordar meio dia todo dia Gravar um vídeo e pronto Mas não é essa a vida Vocês sabem que eu acordo cedo Seis, seis e meia da manhã eu já tô acordado né Mas eu acordo feliz fubá Ninguém precisa me acordar Eu não acordo xingando Deus do mundo Eu não acordo dando coice no despertador Eu acordo feliz com preguiça Mas eu acordo feliz E tô aqui todo dia junto com vocês Na época da quarentena né Quando a quarentena acabar querido Eu chumpo um bar de novo daí O final de semana não vai ter vídeo igual antigamente Mas... É importante que vocês estão junto aqui comigo E eu tô muito feliz Então eu vim mostrar pra vocês essas novidades Agora vocês sabem porque que a imagem ficou em HD Vocês sabem porque que a iluminação tá melhor Vocês sabem porque que não se mexe mais aqui Porque vocês estão no tripé Logo, logo assim que eu achar a promoção Chega a minha cadeira também Daí eu vou achar a cadeira pra comprar É que eu quero uma cadeira amarela e preta também Ah! A gente tem que escolher pra eu não uma vez na vida né Puba! Eu não aguento mais essa cadeira seca Mas logo logo eu acho promoção e compro a cadeira Porque daí eu já fico assim bem certinho pra fazer vídeo Não vai mais doer minhas costas Então é isso Puba! Eu quero agradecer do fundo do coração mesmo Porque essas coisas acontecem Porque vocês estão ajudando aqui no canal Eu não sei mais o que que pode estar acontecendo pra melhorar Na verdade vai melhorar porque levou um ponto a casa Vai ter cenário novo Mas não vai ter nada de diferente Só vai ter... Como tu fala? Não posso contar Senão já estraga surpresa Mas não vai ser nada de luxuoso também Puba! Com o tempo quem sabe né Vai mudando as coisas Vai ficando mais bonito o cenário Eu gravo numa mesa de bar Que eu não sei como que vem parar na minha casa Essas coisas de bar Dá uma paração dentro da minha casa E é isso Puba! Eu gravo do jeito que dá Gravo de joelho na frente do fogão Quando não dá eu trago fogão pro quarto Arrasco pra cá, fogão e bujão tudo E vai gravando Puba! O mais importante de tudo é estar aqui com vocês Então eu precisava agradecer Muito obrigado mesmo do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist Tem um monte de vídeo Você deu uma olhada Aqui do lado tem dois vídeos vocês Assista um dos dois Que foi feito com muito carinho também Muito obrigado pra quem assistiu até aqui E tchau Puba! Até o próximo vídeo Ai até segunda-feira Amanhã tem um pouquinho de vídeo também né Até segunda-feira Puba do céu E sorria sempre Que eu adoro sem sorrindo Porque eu to sorrindo Porque eu to junto com vocês Tchau! Ai quase deu tendinita da mão Todo mundo fazer assim .